Pesquisadores do IFAM descobriram que um sítio arqueológico em Montes Claros de Goiás tem mais de 3.500 anos. As pesquisas no local acontecem desde 2019, mas só agora os arqueólogos conseguiram datar a história do local. São pedaços de cerâmica, resquícios de carvão e pedra lascada, além de três painéis de pinturas rupestres, com desenhos geométricos e formatos de cruz. Tudo foi encontrado nesse conjunto de pedras que serviu de abrigo para humanos em pelo menos dois momentos da história. Isso acontecia muito por conta da característica do abrigo. Então, alguns povos já utilizavam aquele abrigo em uma determinada época, em primeiro lugar caçadores, coletores, e depois num segundo momento, em razão da facilidade do abrigo onde eles se encontravam, por conta daquele terreno rochoso, os agricultores ceramistas. O sítio arqueológico tem mais de 7 mil metros quadrados, um pouco menos do que um campo de futebol, e fica no município de Montes Claros de Goiás, a cerca de 270 quilômetros de Goiânia, numa região que era conhecida pela população como Toca da Anta. O local foi descoberto por acaso. Fica dentro de uma plantação de cana de açúcar que estava em processo de licenciamento ambiental. Testes feitos nos Estados Unidos apontam que a ocupação do espaço acontecia há pelo menos 3.500 anos. São quase 1.500 sítios arqueológicos registrados em Goiás. No de Montes Claros, já foram recolhidos mais de 3.200 artefatos que foram levados para o Museu de Jataí. Pequenos fragmentos que nos ajudam a entender como era a ocupação do território goiano milhares de anos antes do Brasil ser descoberto. Não só hoje, mas as gerações futuras vão ter acesso a esse sítio também, para entender como se deu a evolução do ser humano, dessas comunidades, como eles viviam. Isso é importantíssimo, é uma riqueza sem, é imensurável. Então, vamos lá.